Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Noz Chique e nesse vídeo estou trazendo um colar com um pingentão que você pode fazer ele do tamanho que você quiser, você pode fazer o quão grande você quiser ou menor, da forma como preferir. Esse colar eu fiz todo ele em crochê, inclusive a corrente. Eu usei um ganchinho, mas você pode substituir isso por um laço de fita ou por um nozinho. Você pode também substituir a corrente pelo que você preferir, inclusive uma corrente mesmo, um fio de couro, o que você preferir. Aqui eu fiz todo em crochê, em pontos baixos. Eu no caso aqui eu usei, como eu falei, o ganchinho, a conta, esse pingentinho, essas duas coisas são opcionais. Por causa da largura da minha conta eu precisei de agulha e linha de costura para finalizar, para fazer o acabamento. Eu usei dois fios de ane e agulha número 3 e um pouco de cola de tecido para o acabamento. Gente, não é muito fácil de fazer, vamos ver como faz? Então, meus amores, para fazer essa peça, a gente vai precisar de, pelo menos, do fio que você for usar, pode ser qualquer um da sua escolha, a agulha adequada para ele. Gente, se você for colocar um fechinho, você observa se o seu fio passa no seu fechinho, então você vai precisar de uma argola também, pelo menos, para entrar aqui, para colocar aqui. Eu estou usando um tassel desse aqui já pronto e uma continha. Aí você pode fazer a variação que você quiser, a sua criatividade que manda. Você pode fazer os acabamentos como você preferir. Aqui, nessa peça, eu estou usando dois fios ane e agulha número 3. No meu caso, o fio passou no fechinho que eu escolhi, então eu passei ele aqui e vou começar a daqui trabalhar correntinhas. A princípio, com os dois fios para ficar bem preso, eu vou fazer minha peça com 60 cm de correntinha. Eu puxei, né, o fio, duplo no início e agora eu continuo trançando um pouco aqui para guardar o fio e vou fazer uma correntinha de 60 cm. Feito os 60 cm, eu vou voltar um pouco para fazer a argolinha, aqui, faço um ponto baixíssimo, aqui eu corto e tranço o fio na correntinha que eu já tenho. E depois eu dou um pinguinho de cola aqui. Isso é nos acabamentos. Terminada a parte das correntinhas, eu dobro assim a correntinha no meio. Se você não tiver posto o colchetinho, não tem problema. Se você tiver posto para fazer laço de fita, para dar um nozinho, é melhor que você tenha deixado a correntinha um tanto maior, não é? Então vamos lá. Dobro no meio, é nessa hora que você vai escolher o quão grande vai ser o seu pingente. Eu vou deixar mais ou menos esse tamanho aqui. Aí eu pego aqui, não precisa ser exato, tá gente? Não é? Eu começo carreira assim, eu não vou dar nó aqui para não ficar alto. Então como eu faço? Segura a corrente firme, puxo o fio e já começo o ponto baixo, tipo o ponto baixo, né? E vou seguindo com o fio que eu segurei por dentro. Isso não vai soltar. Aí eu vou fazer essa carreira de ponto baixo, até chegar ao tamanho que eu escolhi para ser a largura dessa minha parte do trabalho. Então, fiz aqui essa parte, vou dobrar. Ainda tá faltando um pouquinho. Então eu sigo, fazer mais uns três pontinhos. Aí agora que eu achei que o tamanho já tá legal, eu viro a peça. Eu inicio carreiras em ponto baixo com uma correntinha só. O que recomendam nas receitas são duas correntinhas, né? Aí você faz quantas você acha melhor para o seu ponto. e vou fazer uma carreirinha de pontos baixos. Essa parte é só isso aqui. Carreirinhas em ponto baixo. Cheguei no último ponto baixo da primeira carreira, faço o ponto baixo relativo na segunda, viro a peça e começo novamente com uma correntinha. E pontos baixos. Eu vou fazer quantas carreiras eu tiver vontade aqui, eu achar que vão ficar legais. E você faz o mesmo aí na sua peça. O quanto, como eu falei, o quanto você quiser que isso fique grande ou não. Depois de fazer 19 carreiras, e para quem quiser saber, eu fiz 15 pontos por carreira, eu acho que já tá bom aqui o tamanho do meu pingentão. Aí só faltam os acabamentos, gente. Aí aqui no caso, para ficar igualzinho, eu já puxo daqui direto e vou puxar esse fio aqui para trás. No caso, a conta que eu escolhi, não dá para prender com essa linha. Então eu peguei linha de costura mesmo e vou prender a concha e o pingentinho no pingentão. Então prendi aqui e agora vai entrar em ação a cola de tecido, que eu gosto muito, que não, gente. Não solta se você der um pingo. Não precisa ser muito e der uma apertadinha assim. Se você der um pingo ou até botar muita cola e não der esse apertãozinho, ela não vai prender tão legal. Que vira e mexe, alguém vem me perguntar, mas cola de tecido prende mesmo? Prende, gente. Se você der essa apertadinha aqui, prende. Então olha lá, aí aqui eu corto o que sobrou do meu fiapinho para prender o negócio com o pingentinho. Vou fazer todos os acabamentos de fiapos do mesmo jeito. Não tem preferência por marca de cola de tecido. Todas as que eu usei até agora, e eu já usei bastante marcas, funcionaram bem. É só importante que seja de tecido, que aí ela pode lavar, pode molhar, pode tudo. Quem quiser, pode impermeabilizar ou endurecer esse pingente, que fica bem legal. E, gente, é como eu falei lá no início, aí vai do gosto do que você quiser fazer para variar a sua peça. E essa peça é bem legal para venda, né? Você pode variar bastante. Vamos ver, eu quero que esse lado aqui seja o meu direito. O meio é mais ou menos aqui, né? Já que eu tenho 15 pontos, como eu falei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui, como eu estou com linha de costura, eu dei um nozinho e coloquei no meio do meu fio e vai ficar preso. Depois, por segurança, eu dou mais um pinguinho de cola ali, coloco a minha continha, o meu pingente e volto para a continha. E só falta esconder o fio e está pronta a minha peça. Um maxi colar fácil, rápido. Pronto, dou um nozinho aqui. Um pinguinho de cola. Daquele apertãozinho. E corto aqui sem medo algum. Pronto, seus lindos. Um cordãozinho, que pelos fios que eu usei, fica meio assim, mas aí o que pode fazer? Como eu falei, você impermeabiliza, você passa, se você passar ferro, já fica mais retinho. E isso vai do fio que você escolher para usar, se você usar um barbante, não vai ficar enrolando assim. E aí é aquele esquema, né? Quanto mais grosso o fio que você escolher, maior vai ficando a sua peça. Quanto mais pontos você colocar, maior vai ficando a sua peça. Ok? Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.